Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Que é o crochê passo a passo. Hoje eu vou estar ensinando esse square aqui, tulipa, pra você montar um tapete bem legal. Eu vou estar montando um tapete tulipa e eu vou trazer a videoaula pra vocês, tá bom? Eu primeiro trouxe o square aqui pra vocês e depois eu vou montar um tapete pra trazer a videoaula pra vocês. Então, é o square com tulipas, tá bom? Ó, aqui no meio eu colei uma pérola número 6, tá bom? Ó, daí ficou bem bonito. Aí você pode também usar como aplicação, né, e usar nos seus tapetes. O material que a gente vai estar precisando, eu vou pegar esse aqui, que é a cor 9184, que é o sereia, tá? É do Barroco Multicolor, bem bonita essa cor. E eu vou pegar o folha, que é 9382, e é o folha, tá? Da Barroco Multicolor. Tem 226 metros. E aí, eu vou utilizar a agulha número 3,5, tesoura pro arremate, aí vou estar usando uma meia pérola número 6, você pode usar a redondinha também, mas eu não coloco quando for tapete. A não ser quando é uma aplicação, quando é um square numa capa de botijão, num liquidificador, aí eu coloco aquela pérola roliça, se não, não. Se não, eu só coloco assim, tá? Meia pérola pra não machucar o pé da cliente. E pra colar, cola muito bem, é essa cola aqui, ó, super indico, a cola jeans. Ela, esse aqui, ela tem 20 gramas, rende bastante, e eu uso pra colar as pérolas, tá bom? Ela cola muito bem. Então, esses materiais que a gente vai estar precisando pra nossa aulinha de hoje. Eu já vou pedindo pra você que não é inscrito, te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações e deixar aquele like pra Kel. Também te convido no meu outro canal, Kel Crochê e Artesanato, lá eu mostro a minha loja. Mostro as minhas prontas entregas, minhas encomendas, minhas comprinhas, mostra tudo lá no outro canal, tá bom? Então, bora pra aulinha. Então, aqui, vamos começar com o anel mágico, eu vou deixar um pedaço, assim, pra não estar arrematando depois. Eu faço um X aqui no dedo, ó. Faço um X assim, e eu puxo esse primeiro, e puxo o lado de trás, e viro. Pego o fio maior, e prendo. Esse aqui já é a minha primeira correntinha. Aí, eu faço duas correntes, três correntes, que é o meu ponto alto. Mais uma correntinha, que é a correntinha de intervalo. Aqui dentro, esse já vale com um ponto alto. Então, aqui dentro, eu vou colocar mais sete, ó. Separado por uma correntinha. Então, vai ficar no total, oito pontos altos. E uma correntinha de separação, ó. Ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Vamos fazer até ter oito pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui, ó. Fiz oito pontos altos separados por uma corrente. No final, coloco uma corrente também, pra nós fechar o anel mágico. E ficar certinho aqui a corrente de separação. Aí, a gente vai fechar aqui, ó. Contando de baixo pra cima, um, dois, três. E um é a correntinha, né? Fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim. Pode até deixar um pouquinho menos o fio. Eu deixei exagerado. Mas quem coloca a pérola rolice até é bom. Ó. Então, eu vou no primeiro espaço aqui, ó. Entro e faço um ponto baixíssimo. Eu subo três correntes. Me vale como um ponto alto. E aí, eu entro aqui novamente, no mesmo espaço. E eu vou colocar mais cinco pontos altos. Então, vai totalizar seis pontos altos. Vai dar sombra, porque hoje tá um dia chuvoso. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos altos. Aí, você solta um pouquinho o fio de agulha aqui, bem na primeira correntinha aqui, ó. Entra e puxa o fio, esse fio aqui, aqui pra dentro, ó. Ele forma uma tulipa. Você entra aqui dentro do buraquinho aqui e prende. Fazendo um ponto baixo. Sobe duas correntes. No barbante, eu vou subir duas correntes, tá? Mas, quando eu faço com o barradinho, que eu vou deixar aqui as videoaulas de tulipa pra vocês. Tudo que eu tenho é barradinho, puxa saco, é, suplá. Eu tenho bastante coisa aqui com tulipa. Então, quando é linha fina, eu faço três correntinhas, tá? Mas, ó. Aí, segunda vez, sobe duas correntes e prenda com ponto baixo. Duas correntes. Entro aqui dentro e prendo com ponto baixo. Por três vezes, ó. E aí, eu faço duas correntinhas de separação. Eu laço, eu venho no próximo aqui, espacinho do ponto alto, e eu vou fazer mais seis pontos altos. Então, assim, a gente vai fazer essa sequência por oito vezes, né? Pra gente ficar com oito tulipas, pra gente fazer base de tapete. Ó. Seis pontos altos, eu dou uma puxadinha no fio, eu venho no primeiro ponto alto aqui. Pego o fio aqui e puxo, e prendo essa tulipa. Entro aqui no buraquinho, e prendo com ponto baixo. Eu faço duas correntes pra subir, e entro aqui dentro, e prendo com ponto baixo. Eu subo duas correntes, e entro aqui dentro, e prendo com ponto baixo. Duas correntes, entro aqui dentro, e prendo com ponto baixo. Faço duas correntes. Olha que bonitinho que ele vai ficando. Vou ensinar mais uma vez. Vem no próximo espacinho aqui, ó. Entro aqui dentro, e coloco seis pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco, e seis. Eu venho aqui no primeiro ponto alto, puxo essa argolinha aqui pra dentro. Aí, eu entro aqui dentro, faço um ponto baixo. Subo duas correntes, entro aqui dentro, e prendo com ponto baixo. Duas correntes, entro aqui dentro, e prendo com ponto baixo. Duas correntes, entro aqui dentro, e prendo com ponto baixo. E aí, separado por duas correntes, eu entro aqui no próximo espaço e faço tulipa. Então, vai ficar com oito tulipa no total. A gente fez três, tem que fazer mais cinco, tá bom? Então, não pula o espacinho, ó, tem que fazer um pra cada, ó, tá? Então, faço o seu, eu vou fazer o meu, e já volto. A gente vai, eu vou mostrar a finalização ali, e a gente já vai pra folha. Então, aqui, pessoal, olha que linda que ela é. Linda, né? Aí, você pode fazer assim, ó, e aí, depois você pode fazer folha também separada e aplicar, né? Fica bem bonita. Então, olha só, gente. Depois que eu terminei a oitava tulipa, eu faço duas correntes de separação, e eu venho aqui, ó. Nessa correntinha aqui, ó, da tulipa. Na terceira, e entro e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, deixo um pedacinho de fio e corto. Aí, depois eu arremato, tá? Eu só vou puxar uns fios, vou fazer assim, ó. Entrar uma aqui, ó, eu divido o fio, três pra cada lado, entro aqui, uma correntinha, e aí, faço três aqui. E corto. Daí, eu passo um pinguinho de cola. Aqui também, tá? Faço a mesma coisa nesse aqui, depois eu vou arrematar aqui. Ó, agora a gente vai entrar com a parte verde, simbolizando a folha, pra fazer o square, né? Pra fazer tapete. Olha que bonitinha, né, gente? Ó, então, eu entro em qualquer uma dessas correntinhas, eu dou um nó no meu fio. Entro, prendo, e vou fazer três correntinhas, tá dando muita sombra, né? Três correntinhas, que vale com um ponto alto. Aqui dentro, eu coloco mais dois pontos altos, ficando com três pontos altos. Deixa eu girar aqui, pra ver se melhora. Não. Pior. É, quando chove assim, né, o tempo fica ruim pra fazer videoaula. Ó, três pontos altos, eu faço duas correntes, eu vou fazer um leque. Volto aqui, e eu vou fazer três pontos altos. Que nem a gente faz nos squares normal, tá? No quadradinho da vovó, mesma coisa. Faz nessas duas correntinhas que a gente fez das tulipas aí, ó, pra separar a tulipa da outra. Ó, passa um leque de três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Uma corrente, se você precisar botar duas, você faz, depois você vai ver se precisa ou não. Então, eu venho aqui, ó, no intervalinho das duas correntes, entro aqui, entre uma tulipa e outra, e faço três pontos altos. O meu eu fiz uma corrente só, tá? Ó, aí, uma corrente, laço, agora eu vou fazer mais um leque. Tem que ter quatro cantos de leque, né? Ó, três pontos altos. Aí, duas correntes, e entro aqui dentro e faço mais três pontos altos. Ó, depois você empurra a parte da tulipinha assim, ó, pra cima daí, ajeita ele, tá? Uma corrente, agora a gente vai fazer um grupinho com três pontos altos, aqui, ó, nas duas correntes. Faz um grupinho de três pontos altos agora. Bem rápido de fazer. Ó, uma corrente, agora eu vou fazer um grupinho, um leque de três pontos altos. Um, duas correntes, entro aqui dentro, três pontos altos. Um, duas correntes, entro aqui dentro, três pontos altos. Uma corrente, ó. Ó, aí, agora, um grupinho de três pontos altos, aqui, nas duas correntes. Uma corrente. Agora, eu vou fazer o último leque de três pontos altos. Mais três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Fiz aqui o último leque, tem que ficar quatro. Uma corrente. Entro aqui e vou fazer mais três pontos altos. No espaço. Uma corrente e eu finalizo aqui, ó, contando de baixo pra cima, um, dois, três. Na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, faço uma corrente, puxo, deixo um pedaço pra arrematar. Então, olha só como é que fica, dá uma puxadinha assim, ó. E aí, empurra a tulipinha aqui, ó, pra cima. Empurra ela assim, ó. Olha que linda que ela ficou. Agora, olha que linda, né? Aí, eu venho colar a meia pérola e vou terminar o arremate e trazer aqui pra vocês. Então, pessoal, olha que linda que ficou. Ó. Aí, eu vou tá montando um tapete, assim que eu montar um tapete, eu venho trazer a videoaula pra vocês, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado da aulinha de hoje. Se fizer, me marca lá no Instagram, que é o Crochê 12. E se fizer um vídeo no YouTube, eu posto na minha comunidade, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até a próxima aulinha. Tchau, tchau. 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 Tchau.